Cara, eu não sei se o Vasco ganharia dessa seleção do Catar, porque eu, pelo que eu, a minha experiência que eu tive com o Vasco da Gama, é que o Vasco da Gama pode ser duro às vezes, saca? Oito meses, meu lindril. Tamo junto. Tamo junto. Mas eu tenho certeza. Salve para Portugal. Salve Portugal, eu tenho certeza que o Sampaio Correia ganha dessa seleção do Catar, tá ligado? Mesmo ser um atacante lá que não viaja de avião.